E como é que tu lida com a derrota? Bastante mal. É? É, sempre sofrido, mas a gente vai tentando aprender a sofrer menos, né? Mas em que nível de não conseguir dormir, de ficar lembrando do tabuleiro durante a noite? Você deita pra dormir e a posição só aparece na sua cabeça. Você fala, não, não, eu vou dormir agora. Aí você fecha o olho de novo e ela volta. E aí você fica recapitulando momentos que você poderia ter jogado melhor. E aí, enfim, a coisa daí não vai melhorando de maneira alguma, né? Então é bem sofrido. Mas a gente vai tentando, assim, vai melhorando a reação, né? Por exemplo, quando eu era pequenininho eu chorava. Então depois eu parei de chorar, aí eu não dormia. Aí eu voltei a começar a dormir. Então aos pouquinhos eu acho que a gente vai aprendendo a perder de maneira mais saudável. E vim pra ti. É, que hoje tem essa coisa do computador avaliar o seu jogo depois. É como se você tivesse um coach, um treinador, que tá o tempo todo pra você. Então você termina o jogo, aí você vai lá no computador e vê quais foram os seus erros. E isso que acontece muito. Às vezes você perde um jogo e você teve inúmeras chances de não perder, algumas até de ganhar. E aí a gente tem que ter a maturidade e a noção de que a visão do computador, ela não é realista, né? Ele tá num nível que a gente jamais vai chegar. Mas a gente fica se culpando porque a gente vê, pô, você ia começar a pensar... Não era tão difícil assim, agora que eu sei a resposta, né? Só que você tá sendo guiado, claro, pela resposta que o computador já deu. Agora... Cara, pra mim não sei, teve várias épocas. Eu acho que as épocas que eu lidava pior com a derrota, de ficar mais chateado, eram as que eu me desempenhava melhor, eu acho, nos torneios. Eu acho que quanto pior eu ficava, melhor era pro meu nível, assim. Eu acho que aquilo, se eu fico muito na boa, assim, não é um bom sinal. Quer dizer que eu tô meio desencanado, assim. Mas as vezes que eu mais ligava, assim, de não dormir, acho que nunca aconteceu nesse ponto. É mais uma coisa bem, sentimento ruim do momento, e depois você ficar pensando, putz, eu não podia ter feito esse erro, assim, né? Mas nas competições, como você tem um jogo na sequência, então geralmente você tem a chance de se recuperar logo. Então é mais uma... Pra mim, sempre teve um sentimento muito ruim no momento, mas é muito raro ele se estender por mais de um, dois dias. Por uma noite, né? É, ou não dormir, acho que nunca aconteceu. Mas tem algumas derrotas que elas levam semanas, meses, assim, pra passar, né? Por exemplo, quando tá valendo uma vaga pra alguma coisa. Eu lembro quando eu perdi uma partida, foi em 2019 que a gente jogou no Equador. Foi, sim. Que eu perdi uma partida muito crucial ali, que se eu ganhasse eu classificava pra Copa do Mundo, né? E aí eu acabei perdendo aquela partida e não me classifiquei. Eu acho que eu só esqueci dessa partida coisa de meio ano depois, assim. Que eu voltei a ficar bem comigo mesmo. E eu classifiquei no lugar dele. E ele que eu classifiquei, exatamente. O que ficava passando na tua cabeça? Não, cara, eu tava aqui almoçando e de repente surgia a partida na minha cabeça. E aí vinha aqueles sentimentos negativos que eu tinha sentido no dia. Eles voltavam tudo igual. Mas é claro que com o passar dos dias eles vão diminuindo, né? Assim, a intensidade. Mas levou muito tempo mesmo pra passar. Mas tu te fazia mal, assim, depois de meio ano, quando vinha a lembrança, tu ainda se sentia mal. Sim, sim. E tu te punia por ter errado? Internamente, ser burro. Porque eu faço isso às vezes quando eu vejo... Acho que sim. A revisão do computador eu fico... Puta que eu sou muito burro. Ah, não, as ofensas são grandes. As auto-ofensas são bem pouco saudáveis, né? Se tivesse um jeito de pegar, assim, os adjetivos que a gente usa... Nossa senhora. Tchau, 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 tchau.